Olá, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo ao canal Café Gamer. E eu volto aqui hoje pra falar um pouquinho sobre um gênero de enredo que geralmente é aplicado em algumas séries, geralmente séries de longo prazo, séries que tem uma cronologia, um tempo muito extenso, várias temporadas e por aí vai. Além disso, é muito utilizado também em algumas seriezinhas, seriados de comédia, só que no caso da comédia isso é usado episódio a episódio. Do que é que eu estou falando? Sobre um enredo que trabalha com altos e baixos, tem baixos, tem uma mosca aqui. O que é isso? Basicamente é um enredo que vai apresentar um problema muito grande para um determinado personagem. Esse personagem no início da história não vai ter conhecimento do problema, mas ele vai estar vivendo sua vida, vai estar de boas. Depois ele conhece o problema, ele precisa passar por toda a turbulência do problema para chegar novamente ao ponto inicial, que é onde ele estava de boas. Alguns seriados usam muito isso e eu quero citar aqui um maluco no pedaço, porque geralmente começam ali os episódios com o Will, ah, de boa, beleza, não sei o que, e daí aparece um problema. Então boa parte do episódio é voltado para esse problema, para essa situação, para esse contexto, e no final ele fica de boa novamente. A gente nem sempre vê ele de boa ali, vê ele tranquilo e sereno, mas geralmente o problema é solucionado no mesmo episódio. Acontece às vezes de durar mais de um episódio. Esse tipo de processo pode ser usado em algumas séries também, onde basicamente cada temporada apresenta um grande problema. Em Flash nós vemos isso, porque no começo da temporada geralmente tudo da última temporada já foi resolvido. Então eles estão tranquilos, está tudo normal. Talvez tenha um ou outro problema menor, mas então eles acabam conhecendo um problema muito maior. A série gira em torno daquele problema maior, chega no final da série, eles resolvem o problema e pronto, vamos partir para outro. Nos games dá para fazer algo bem semelhante, e nós podemos dividir ou isso como um problema para um jogo todo, ou talvez entre capítulos, nós podemos definir que sempre nós vamos do ponto A ao ponto B e voltar para o ponto A. Por quê? Porque isso facilita bastante a criação de um enredo de um jogo. Porque você pode separar as coisas em primeiro lugar. A primeira coisa é definir qual é o ponto de tranquilidade, qual é o ponto A do nosso personagem, do nosso enredo. O ponto A é a cidade estar ok, tudo tranquilo, tudo bonitinho, todo mundo bem, não tem nenhuma guerra, não tem nada. O ponto A, novamente, vai ser novamente esse mesmo lugar, essa mesma cidade bem. Então, nós precisamos criar o ponto B. O ponto B vai ser o problema que vai atacar essa cidade. Então, no capítulo 1 vai ter um dragão que atacou a cidade, e daí a cidade vai ser desmanchada e tudo mais. Então, o capítulo 1 vai ser basicamente os nossos personagens tendo que consertar a cidade, tendo que juntar recursos e por aí vai. Então, acabou o capítulo 1. Nós já temos um contexto para o capítulo 1. Com isso, nós vamos criar um enredo um pouco mais micro, um pouco mais voltado, mais específico. Ah, o personagem vai ter que ir na floresta buscar isso, o personagem vai ter que defender um comboio que vai até outra cidade buscar recursos, o personagem vai ter que ir até outra cidade buscar tal coisa, e por aí vai. Então, nós podemos definir vários fatores dentro desse ponto. No capítulo 2, então, os nossos personagens começam a ser assolados por alguns monstros que são provenientes da energia do dragão. O dragão mora numa montanha, naquela montanha de alguns monstros, os monstros tiveram que dispersar. Então, esses monstros estão indo para a cidade. Então, eles vão chegar na cidade, vão causar alguns problemas, então, os nossos jogadores precisam se livrar desses problemas. Então, novamente, nós vamos para o nosso enredo micro, que é onde nós vamos especificar. Ah, agora os heróis vão atacar tais monstros, vão fazer tais coisas e vão fazer com que esses monstros sumam dali. Talvez eles tenham que não somente fazer essas coisas de derrotar monstros, talvez eles precisem dar ajuda de alguém, precisem buscar alguém em algum lugar, algum demonólogo, algum monstrólogo, não sei se existe esse termo, mas alguma pessoa que entenda do comportamento daqueles monstros. Então, ele vai lá e vai conseguir se livrar dos monstros. No capítulo 3, então, o dragão, como não tem mais os monstros para se alimentar na área, resolve atacar novamente a cidade. Então, agora, o problema é muito maior, porque a cidade vai ser destruída novamente, e os nossos personagens vão precisar juntar muitos poderes para poder enfrentar esse dragão. Então, eles vão procurar alguns estudiosos, alguns magos, algumas pessoas que entendam como derrotar um dragão, depois eles vão voltar ali e vão derrotar o dragão. Fim de jogo. Vocês perceberam que a gente criou um jogo com 3 capítulos em alguns minutos, sendo que temos um conceito básico, lógico, para se seguir, ponto A, ponto B, ponto A, sendo que vai se repetir isso várias vezes. Esse é um tipo de lógica que, às vezes, a gente segue sem querer. Vocês devem ter visto o vídeo do caminho do herói aqui no canal, que basicamente, ou a jornada do herói, que basicamente é um sistema lógico de fatos que vão ocorrer no decorrer da nossa campanha, da nossa viagem, durante um jogo, durante uma história, durante um livro, durante um filme, não importa a mídia. Então, basicamente, se a gente começar a analisar alguns pontos e ver alguns padrões, nós podemos, sim, criar um jogo muito interessante. Claro, dentro desse padrão macro, de ponto A, B, A, nós precisamos, sim, criar alguns outros padrõezinhos menores, mas nada que seja tão complexo, afinal de contas, nós já temos uma linha para seguir. E eu acredito que, para criar uma história, para criar algo grande, nós precisamos de padrão e de lógica. Sem isso, a gente vai se perder e vai, provavelmente, largar o nosso processo. Então, fica aqui como dica esse novo esquema de criar enredo, que não é novo, não foi eu que criei, mas eu só peguei ele e estou trazendo a lógica para vocês. Caso vocês queiram criar um jogo assim, caso vocês conheçam algum jogo que segue esse padrão, ou mesmo, caso vocês já estejam seguindo esse padrão e nem perceberam, comenta aí embaixo. E se gostou do vídeo, aproveita e deixa um like aí, se inscreve no canal, se não for inscrito. É isso, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui! Tchau, tchau, tchau!